99 sucessos da cara É velho a paixão, é um pico e ganha vergonha na cara A história foi mal contada, por isso a força toda não acaba No tempo que eu comecei, com turistas ainda eram perto Antes de se dirigirem pra mim, façam metade do que eu fui no gueto Portanto no game exige o respeito Só aquele tipo de aluna, que supera o mestre e o mestre cai E aquele tipo de filha, na frente da madrata arranha o pai Eu sou a própria MD, que você chama o velho a caduca E é engraçado que mesmo velha, essa velha nunca caduca Olador, olador, olador do mestre Olador 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 Olador, 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 olador do mestre Olador O LATO, O LATO, O LATO, Comecei O LATO O LATO, O LATO, O LATO, Comecei O LATO DJ De Vitória Descança em Páscoa e Botas Lava em botas, fazendares de anedotas Sou a pedra que te incomoda Anos passam no saio da moda Desculpa, eu cuspo e fomito Eu só admito Vem, tira, má Jesus não vai se meter Essa porta eu quero a cabela É um nãe Hoje é sem gato, um duquebi Pela minha culpa, minha grande culpa Frank, tá nervoso? Tá descontrolado Que não deve, não teme 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 O LATO, O LATO, O LATO, Comecei O LATO O LATO, O LATO, O LATO, Comecei O LATO Cabela espalha, promove o mercado Hmm, em, vem, cocei O LATO, comecei O LATO, Comecei O LATO